Então, voltando. Voltando, velho. Voltando. E aí você começou a fazer... Exatamente, eu comecei a fazer os comerciais. Só que chegou uma hora que tava no automático. E tava... Alguns comerciais estavam roubando meu horário de futebol. Porque eu fazia futebol terça e quinta, segunda e quarta e sexta na escola. Terça e quinta por fora. E sábado e domingo eu fazia ainda no Ceará. E aí a tarde eram os comerciais. Ah, tu jogava no Ceará? Jogava, eu jogava na escolinha. Sim, mas já... Isso, isso. Queria seguir carreira de jogador de futebol no Ceará. Fortaleza, não? Rapaz, eu sou do Ceará. Mas aí jogador, a gente não tem esse tabu, não. A gente quer jogar bola, né? A gente quer jogar bola como ele. Tava aprendendo. Tava, tava aprendendo. Enfim. E aí já tava meio cansado. Disse pra minha mãe. Mãe, não quero continuar com isso. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. Meu filho, segura mais um pouco. Segura mais um pouco. Veja se é isso que você quer mesmo pra eu te tirar da agência. Aí eu, beleza. Aí passou assim mais uns dois meses. Aí eu fui chamado pra um teste. Aí o teste era secreto. Não, você vai pra tal canto e chegando lá vai ter alguém pra te receber. Tá, mas é sobre o quê e tal? Não, é um teste. É um teste. Aí eu, beleza. Irmão, quando mandaram... Aí você tem que decorar essa cena. Aí a cena era um bifão desse tamanho aqui. Eu falei, pronto. Vou fazer um trabalho internacional, compadre. Tá pra fora. Pra New York. Pra New York. Pra Mr. Janison. Vou entrar fora, compadre. Pra Mr. Janison. E aí cheguei lá. Uma arruma de criança, brother. Muita gente. Muita criança. Muita criança. Muita criança. E aí era das duas às quatro pra chegar no teste. Eu cheguei umas três e meia, assim. Porque eu tinha saído da escola e tinha passado em casa pra almoçar. E tal. Aí cheguei no teste. Eu era um dos últimos. Era um dos últimos. Aí cheguei. Aí fui esperando, 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 esperando. Chegou a minha vez. Eu fui fazer. Aí dei o texto. Participei do teste. Beleza. Fui-me embora. Aí passou uma semana. Passou duas semanas. Passou três semanas. E nada do teste. Aí eu perguntei uma vez pra minha mãe. E aquele teste. Ela... Eu fui menor ideia. E a gente não sabia a loja. Não sabia quem era. Produtor. Nada. Não nos avisaram nada disso. Beleza. Deixamos solto. Já descartamos essa ideia daquele teste. Pelo tamanho da vida era... Pelo tamanho da... É, era. A mesbla. E nenhuma das crianças, nenhum dos pais ali tava sabendo do que se tratava. Nada, nada. A gente tinha alguns amigos por conta da agência, mas ninguém sabia. E eu tinha sido chamado, mas era eu e mais um dos nossos amigos que a gente conhecia, sabe? E aí, beleza. Aí passou o tempo, passou umas três semanas, a gente foi chamado de novo pelo mesmo teste. Só que não disseram de novo o que que era. Aí eu... Pai de velho, eu vou... Rapaz, eu vou voar depois daqui. Vou fazer um teste com o Justin Bieber. Tá por fora. Vai jogar... Chico, a Mr. Janison. A Mr. Janison. Enfim. E aí eu fiz o teste novo já com outro texto. E aí passou mais uma semana, chamaram de novo, aí já diminuiu as crianças, já tinha pouca criança. Aí quando foi na terceira vez que eu cheguei no teste, eles avisaram. Aí disseram, ó, seguinte, esse teste é pra um filme, pro filme local, cearense, o filme vai se chamar O Chaulinho do Sertão. E seu filme tá participando junto com mais oito crianças, não era na época que eles avisaram? Junto com mais oito crianças. O primeiro teste foi com mais de trezentas crianças que a gente fez. Caramba, meu. Mais de trezentas crianças. Aí seu filho e mais oito crianças vão participar. Minha mãe ouviu isso sozinha. Eu lá brincando, com a bola jogando pra cima. E aí, beleza, ela já começou a se tremer. Por quê? Meu filho não fez nada, meu filho não fez nenhum negócio de teatro, meu filho não fez nada. E se ele passar, o que vai ser de nós? E como é que é esse negócio? E ela ficou preocupada. Aí chegou pra mim, aí quando a gente chegou em casa, ela me sentou no sofá e foi contar tudo certinho, o que que ia acontecer e tal. Aí eu, caraca, mãe, um filme que top! Ela já falou, meu filho, não é certo, é você e mais oito crianças, fique tranquilo. Ela não colocou expectativas pra mim, isso foi uma das coisas que mais me ajudou. Ela não colocou expectativa, porque pode ser que sim, pode ser que não. Se tiver que ser, a gente acredita lá em casa. Se tiver que ser, é seu. Um oito avos. Um oito avos, se tiver que ser, é seu. Se não for, não é. Beleza, a gente foi pra mais um teste, aí a gente descobriu que tava só eu e mais um. Eita! Saiu os oito, os seis, os outros seis. Eu e mais um, a gente ficou. Começou, compadre. Comecei a me tremer. Aí eu já não ia mais nem avisar pro povo da escola, porque vai que cancela esse filme, aí eu volto a ser o mentiroso, tá entendendo? E você sabia quem era o outro menino? Eu sabia, porque a gente tinha se encontrado, a gente fez uns dois testes juntos. A gente fez um teste de fala e depois a gente passou uma semana com o Edmilson. Então eu passava das duas às quatro com o Edmilson e ele passava das quatro às seis com o Edmilson. Pra se enturmar, conhecer, porque como o Piolho iria ser o melhor amigo do Shaolin... Tinha que ter uma química ali, né? Tinha que ter uma química legal ali. E aí, meu irmão, depois de uma semana, a gente descobriu que eu passei. Aí minha mãe foi me buscar na escola. Ela, na hora que eu cheguei no carro, ela tava com a mão no volante tremendo. Aí eu já pode dizer, eu passei, né? Ela passou, nossa, comecei a dar um grito, fiquei feliz e tudo mais. Os tiozinhos que ficavam lá na escola não entenderam nada, mas a gente foi-se embora.